O que é a capital do Sul-Timor-Leste está no nível de turistas que se visita o Timor-Leste. Além disso, o que é o país que se vê no mundo da biodiversidade, não se vê no futuro um recurso turístico único que atrae o estrangeiro mais visita. Mas a realidade é que o país que se vê no mundo da comunidade, é que se vê no mundo da cidade, não se vê no mundo da cidade. e a taxa neném. A habitante de Carlos César já tem comunidade de ser precisa e a consciência até o fora e a fatim até o nome da beleza e a taxa e a conta o fora. Além de nós recomendamos que a parte competente aumenta o saneamento onde estamos fora e a taxa e a taxa e a gente na pessoa e a justiça comunidade. Nós temos a consciência para que os cidadãos nos damos e nós temos que ser a turma, nós temos que ser a fatim e nós temos que ser o impacto do ambiente taxa e a taxa neném. Nós temos que ser precisamos para que o assunto a taxa neném. Nós temos que ser atraímos turistas, visitados na Rai. Além de nós, o rendimento é que nós temos que ser comandados, nós temos que ser o negocio aqui, e nós temos que ser rendimentos e nós temos que ser a turistica. O ambiente for na Rai é o enroá, é que ele está a natureza, as taxas neném, as taxas neném, e aí está a montagem e também é a consciência, a recomendação pessoalmente, primeiro, que os cidadãos nos douros, mantenha a consciência, onde se desenvolve a gente, em Jesus, todos os cidadãos, mesmo a gente, a gente, A gente tem que fazer o nosso ambiente e fazer o nosso ambiente. E nós também apoiamos o movimento Tassi-Most, o serviço da Casa Tepteves, que apoiam o governo para a limpeza do Tassi. E a partir do momento, a recomendação do Estado é que a gente tem que aumentar o saneamento, que a gente tem que fazer o Tassi-Nininha, que a gente tem que atrair os turistas. O estudante de Tannésia do Rosário Hatutan e a organização do governo que prepara o fato de que a gente tem que fazer o Tassi-Nininha, mas a comunidade de Tassi-Nininha continua a consciência que é o Tassi-Nininha. O governo, a organização, a organização é que tem que ter o seu trabalho. Mas a gente tem que ter o Tassi-Nininha, mas a gente tem que ter o Tassi-Nininha, que a gente tem que ver o Tassi-Nininha, Nós temos o conhecimento do nosso conhecimento que precisamos de tal maneira. Nós sabemos que as pessoas passam em lugar a de mais. Nós sabemos que as pessoas passam em lugar e a comunicação não precisam de tal maneira de acaso para a gente estar mais ou menos com a alimentação. Os mais incógnidos também estão sendo discussões do mundo do mundo, e as pessoas passam para as pessoas sim e são realmente necessárias. está uma bela estraga e mais em Tassinian. A consciência para a atuação, a atuação e contribuir para o ambiente de nós, atrairmos a estraga e a visita na área do Bente-Borleste. A observação de Amém, como se está se impõe em Ponte Bzeja, vivem a larga licitação na qual se for, em Belor e Rússia Mota. Jacinta Gonçalves, Maxi Fraga, Díaman.